Olá pessoal, estou aqui no FTF 2015, em Austin. Vou falar com o Mazer. Olá Mazer. Então, basicamente, nós tentamos configurar, validar e optimizar o interface DDR usando a ferramenta. E o que a ferramenta faz, é que a ferramenta a ferramenta e conecta com a ferramenta da ferramenta. E conecta via a JTAG e a USB-tab, conecta com a PC. E com uma simples conexão, você consegue configurar, validar e fazer o teste de margem. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que já foi configurado. E o que eu tenho aqui é um... 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 Eu posso mudar um parâmetro dentro do sistema E agora eu posso mudar a terminação de ODT E colocar ele de 75 ohm E fazer o mesmo teste E como você pode ver, é de passo 34 a passo 55 O tamanho do teste E se eu fizer o mesmo teste Isso custa cerca de 30 segundos Então, literalmente começa e começa do começo E aí 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 O que é isso?